Olá, cheguei! Programa Fizioforma começando e olha só nossos temas e nossos convidados de hoje. Danilo Sestes, doutor oftalmo, vai falar a respeito de glaucoma. Tem a arquiteta Rosângela Hilário falando sobre o mundo da decoração. Nossa coach de emagrecimento consciente, Luciana Sensini, te perguntando se você se sente presa? Pois é, ela vai falar mais sobre isso. E ainda, Vitor Cruz, advogado, falando a respeito de FGTS. Muito mais, hein? Vamos lá, vamos começar? Vamos começar então com o Vitor Cruz, né? Esse assunto tá tão em voga, FGTS, FGTS inativo e muito mais. Acompanhe o bate-papo. E aqui já nos nossos estúdios com o doutor Vitor Cruz. Doutor, em primeiro lugar, quero agradecer sua participação. Olha, eu que agradeço a participação, é uma honra estar participando do programa. Eu quero falar a respeito do FGTS. Bom, não se fala em outra coisa, né, gente? Mas, primeiro, eu quero saber qual é o significado e o objetivo disso. Olha, o fundo de garantia, como o próprio nome diz, né? É uma garantia para o trabalhador que teve o seu contrato de trabalho rescindido, para ele poder ter uma subsistência no período que ele ficar desempregado, né? Então, isso é a garantia desse período de dificuldade. Para a dificuldade. Exatamente. Então, e agora tá um momento muito esperado, que não se fala em outra coisa. As pessoas aí estão falando dessa liberação do FGTS, das contas inativas. Primeiro, vamos explicar. Vamos explicar para o nosso público o que são essas contas inativas, o que que tá acontecendo, por que que tá se liberando isso e por que que essas pessoas agora estão tendo o direito. Basicamente, as contas chamadas contas inativas, né, elas são decorrentes de contratos de trabalho que foram rescindidos ou por pedido de demissão do empregado, né, ou por uma demissão sem justa causa. Essas contas ficam depositadas até que ocorra um novo motivo para saque. Sim, ou até que a pessoa se aposente, ou que ela compre uma casa, ou que ela tenha um problema de saúde. Exatamente. Então, agora o governo tá disponibilizando esses valores pra essas pessoas que foram demitidas ou por justa causa, enfim, que ele não poderia ter acesso a esse fundo de garantia, pra que ele agora pegue, faça o que quiser. Esperamos que faça um bom uso desse dinheiro, né? Ficera, né? Mas vamos lá, vai movimentar toda a economia, é essa a intenção, né? Mas, o que, e até quando o empregado ou o tomador de serviço deve recolher o FGTS? E caso não haja expediente bancário na data indicada, o que ele deve fazer? Olha, o recolhimento do FGTS, ele deve ser feito até o sétimo dia do mês subsequente ao mês trabalhado, né? Se tiver o feriado, recomendo que seja feita antes. Aí, não tem problema. Mas, se ele esqueceu, o que acontece? Se o empregador, ele não fizer o recolhimento na data correta, ou se ele tiver atrasos no recolhimento do fundo de garantia, ele pode solicitar um parcelamento pra Caixa, seja através das agências, né? Ou do próprio site da Caixa, né? Certo. É, solicitando o parcelamento de eventuais débitos, de valores que não foram recolhidos na data correta, né? Existem alguns limites, né, pra esse parcelamento, né? De R$360,00, parcela mínima, até... E o número de parcelas, mais ou menos? Até 60 parcelas. Para optantes, empresas optantes pelo Simples, há um limite menor de parcela mínima de R$180,00 e até 90 parcelas. Entendi. Agora, doutor, me fala, qual que é o valor do depósito em relação aos contratos de aprendizagem? Os contratos de aprendizagem, através de uma iniciativa do governo, passaram a ser de 2% sobre o salário bruto, né? A remuneração desse trabalhador. Então, daquele valor do salário dele, se recolhe apenas... Apenas 2%. Apenas 2%. Exatamente, pra incentivar a contratação nessa categoria. Nessa categoria. E o empregado que foi demitido por justa causa, está com ação trabalhista no... Ele tem direito ao FGTS ou não? Sim. Os empregados demitidos até 2016, que foram, no caso, ou pediram demissão ou demitidos por justa causa, têm direito a levantar o fundo de garantia. Não há qualquer vedação nesse sentido. Ah, então o fato dele ter sido demitido por uma justa causa ou dar uma ação... Mesmo ele tendo a ação na justiça, ele pode solicitar o levantamento, desde que demitido até 2016. Entendi. E tem alguma dica agora para os empresários, para que a gente possa orientá-los, como eles devem proceder, se eles têm essas dívidas, você falou que ele pode buscar um parcelamento. Mas o que ele deve fazer para que ele não se embanane aí na hora da contratação? É, a gente... Porque o brasileiro, ele é muito empreendedor, né? Mas, às vezes, ele não busca as leis para ele se organizar, para ele evitar problemas futuros, né? Ele não faz uma prevenção de tudo. É, o empresário, ele deve, antes da contratação, fazer um levantamento de todos os custos, da viabilidade econômica, da atividade. Agora, se porventura houver o atraso de alguma parcela, ele conta com essa possibilidade do parcelamento, exatamente. E assim ele fica em dia. Fica em dia. Não prejudica o funcionário esse parcelamento? As empresas, nós sempre orientamos que a empresa que esteja fazendo parcelamento, no ato da rescisão do contrato de trabalho, acerte com esse trabalhador que está sendo demitido, acerte todo... Integralmente. Integralmente. Para que ele não sofra um prejuízo. Muito obrigada, doutor. Foi ótimo os seus esclarecimentos, sabendo só, agora você está um pouco melhor informado. E que ao resgatar aí, né, o fundo de garantia que não se fale em outra coisa, você realmente, né, saiba o que fazer com ele, né, doutor? Esperamos. Pira. 10 quilos a menos, é praticamente um outro guarda-roupa, uma outra vida. Super feliz. E eu perdi só na região do umbigo, eu perdi 14 centímetros. E eliminei 6 quilos. Olha, posso dizer que eu sou outro homem, sou uma pessoa feliz, e é claro, com o resultado, o meu objetivo é alcançar. Estou super satisfeita. Gente, pode vir, porque é verdade. Agora é hora do nosso quadro Check Up. E o convidado de hoje, o oftalmologista doutor Danilo Sestes, vai falar a respeito de um problema bastante comum, glaucoma. Já estou aqui nos nossos estúdios com o doutor Danilo Sestes. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. É um prazer, o prazer é meu. E já vamos falar sobre um assunto super importante, que é o glaucoma. Primeiro, eu gostaria que você explicasse o que é isso. Certo. Falar um pouquinho sobre a doença, o diagnóstico chamado glaucoma, quando o médico fala isso, ele está garantindo para a pessoa que essa pessoa tem uma doença no nervo óptico. O nervo nada mais é do que um condutor de fibras do olho para dentro do cérebro, e nessa doença especificamente, essas fibrinhas começam a morrer. Então, a morte dessas fibras, é uma neuropatia, a gente chama isso, a morte dessas fibras nós chamamos de glaucoma. E existem tipos diferentes? Tem vários tipos, mas especificamente para facilitar o entendimento de todos, o glaucoma tem dois tipos básicos. O que nós chamamos de glaucoma aberto e o glaucoma de ângulo fechado. O que é isso? Meu Deus, vamos lá. Aberto, quando nós falamos que é um ângulo aberto, nós falamos que o canal de drenagem é como se fosse o ralo que nós temos dentro do olho para que o líquido seja renovado. O líquido que nós temos dentro do olho, ele tem que ser renovado diariamente. Quando esse ralo, esse ângulo, esse canal de drenagem, ele é aberto, você chama de ângulo aberto. E existem aqueles casos que são bem mais raros, é no máximo 20% dos casos que esse canal de drenagem é fechado, ele é mais estreito. Então, ele predispõe a chance maior de ter um glaucoma. Por que isso acontece? Infelizmente, é uma doença multifatorial. Hoje, nós falamos que a principal causa para o glaucoma é o aumento da pressão. A pressão do olho. A pressão ocular. Infelizmente, não tem nada a ver com a pressão arterial. É uma pressão específica que só, infelizmente, consegue ser medida em consulta médica. Não dá para ser feito diagnóstico em meios que não são no consultório médico. No consultório médico, né? É obrigatório a visita. E essa pressão tem que ser medida pelo menos uma vez ao ano. É o ideal. Então, vai fazer aquele exame de rotina no oftalmologista e ali fazem aquele exame que dilata a pupila para ver o grau. Isso, o do olho, o grau e a medida tanto da pressão como a avaliação do nervo óptico. A doença do glaucoma, ela é fundamental a avaliação do nervo óptico. Ela tem que ser feita toda a visita médica. Agora, doutor, tudo bem. O que que... Qual é o principal sintoma, se é que existe, que a gente pode suspeitar aí que está com glaucoma? O glaucoma, ele é uma doença sorrateira. Ele não tem muito sintoma. Você não vai ter muita dor. Você só tem dor nesses 20% que é do ângulo fechado. Os 80% que são ângulo aberto, você não sente absolutamente nada. E o paciente tem como manifestação uma perda de visão. ele acredita que ele teve uma piora de visão que é referente ao óculos e na hora que ele chega ele já vê que o nervo teve uma perda de fibras. Então, ele tem perda visual causada por isso. É uma doença triste. Ela não dá muito sintoma mesmo. Ela é bem sorrateira. E se não descobre ou não há um tratamento específico, o que que pode ocorrer? Infelizmente, é a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. A principal causa de cegueira no mundo é a catarata. Mas é uma cegueira reversível. Reversível, exatamente. Mas das causas irreversíveis, o glaucoma é a principal. Hoje, no Brasil, a gente estima que existam 1 milhão e 500 mil pessoas com glaucoma. Nossa, é bastante, né? É uma doença muito, muito prevalente. A partir da sétima década, a partir dos 70 anos, acredita que 7% da população tem glaucoma. Mas, doutor, existe algum tratamento que possa ser feito para que essa degeneração não ocorra? O diagnóstico de glaucoma deve ser feito o quanto antes. Você fez um diagnóstico de perda de fibras, você tem que tratar esse paciente. Se houver pressão alta, trate a pressão alta. Se houver alguma outra alteração vascular, que aí é tarefa do médico explicitar qual é a causa daquilo, tem que tratar o quanto antes para que não haja progressão e não haja, infelizmente, o resultado final da cegueira. E existe como prevenir isso, doutor? A principal prevenção é, após os 40 anos, quando começa a ter um aumento da incidência, é anualmente visitar o seu oftalmologista. fazer o seu exame de rotina, o seu exame básico, e caso você tenha um histórico familiar, um irmão, um pai, uma mãe, um avô, você sabe que o seu risco é muito maior. Acredita-se que um parente direto com glaucoma, você tem 10 vezes mais chance de vir a ter. Nossa! Então, antecipe sua visita, faça o seu exame de rotina com o seu médico e caso haja necessidade, ele referenciará você a um especialista em glaucoma para fazer todo o screening, todo o check-up que é necessário. Tudo que é necessário. Isso é muito importante, porque prevenir, né, é melhor que remediar, né, vamos dizer assim. Porque o processo de prevenção, você pode evitar que você vá perdendo a visão de uma forma mais rápida, né, doutor? e é uma doença que é possível tratamento. Não existe cura para o glaucoma, mas o tratamento correto, você estaciona a doença e não chega a progredir para uma perda visual tão grave quanto a cegueira. Então, se o seu médico julgar necessário um tratamento com colírios, um tratamento com laser, um tratamento com cirurgia, para que haja estabilização da doença, é o que deve ser feito. Muito obrigada, viu, doutor, pelas suas explicações. E tá vendo, gente? É muito importante você se cuidar, se amar. Isso faz parte de um todo, não é mesmo? Até porque, né, doutor, nós todos estamos aí suscetíveis a tantas coisas e é isso que o quadro Check-Up vai mostrando para você. Pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença para você ter uma vida saudável. E tudo que a gente quer é que você viva num mundo muito mais saudável. É com você agora, Lilian. Durante todo o mês de março, o mês da mulher tem promoção especial na fisioporma. Mulher que fechar um tratamento corporal ou facial ganha três sessões de depilação com luz intensa pulsada para a região das axilas. Isso mesmo, ganha um super presente. Então aproveite agora em março para fechar o seu tratamento. Eu comecei a frequentar a clínica tem mais ou menos uns seis meses porque acho que toda mulher se incomoda. Sempre tem alguma coisinha no nosso corpo que a gente se incomoda. e eu fiz tratamentos para celulítico do localizado e flacidez. E eu tenho visto muita melhora nessas questões que me incomodavam. E eu acho que é muito bom a gente poder se cuidar porque o bem-estar é fundamental na nossa vida e há uma autoestima elevada também. Então eu tenho adorado frequentar aqui. Os dias que eu venho na clínica são uma delícia. As meninas são ótimas, o atendimento é maravilhoso. E os tratamentos também são excelentes. Eu adoro vir aqui. Você se sente presa? É isso que a Luciana se ensina e nossa coach de emagrecimento consciente quer saber. E ela pode te ajudar bastante. Olha só o que ela preparou. A obesidade aprisiona nossas mentes e nossos sentimentos, nos deixando frustrados com várias situações do nosso dia a dia. Você se vê presa nessa situação? Você não mais escolhe as suas roupas? São as roupas que escolhem você? Você já não se olha mais no espelho, justamente por não gostar do que ver? Você gosta de estar nessa prisão em relação ao seu corpo? Andar como se tivesse com uma corrente nos pés? Eu, sinceramente, acredito que não. Olha só o depoimento dessas pessoas que realizaram o método 4D de emagrecimento consciente. Eu passei pelo método 4D Redux. Estou super satisfeita. Perdi 10 quilos. Eu consegui eliminar mais de 11 quilos. Pode ver que dá resultado mesmo. Estou muito feliz. Seja livre para viver como sempre, Cris. Então, vamos sair dessa prisão juntas. O método 4D de emagrecimento é exclusivo, patenteado pela Fisioforma. E ele pode, sim, te ajudar de maneira segura e bastante saudável. Você consegue eliminar até 10 quilos em 5 semanas. Tudo isso e muito mais. O acompanhamento é completo. E o melhor, você vai ter uma mente magra. Porque esse é o primeiro passo. Tem que trabalhar a sua mente para melhorar os seus hábitos. Mudar de vez a sua vida. Transformar a sua vida. Líquido Fisioforma a gente só consulta para começar o quanto antes o seu tratamento que é altamente personalizado. E aproveite você, mulher, porque ainda estamos no mês de março, mês da mulher. A promoção está rolando, hein? Fechando qualquer tratamento na clínica, você ganha um super presente, hein? Três sessões de depilação com luz intensa pulsada para a região das axilas. Anota aí, Ribeirão Preto telefone da Fisioforma 3637-4488. São Carlos, 3-3-6-1-3-8-2-7. E em Franca tem também 3-7-2-1-6-8-6-5. O que a Fisioforma representa para mim? Um estilo de vida. Desde que eu comecei aqui há quase um ano atrás, as meninas me acolheram muito bem. Eu tenho vontade de vir para cá. Não é uma obrigação. Eu venho por prazer. Sou viciada no chá, né? Que eu posto tanto nas minhas mídias sociais, que eu adoro. Só aqui tem. Nutricionista fantástica, as físios perfeitas. A Lu é uma querida, quase uma psicóloga para a gente. E a gente só tem os resultados que a gente quer mesmo. Se você é apaixonado, apaixonado por decoração assim como eu, você vai amar esse bate-papo do nosso quadro Vivendo a Vida. Porque a nossa convidada de hoje é a arquiteta Rosângela Hilário e tem muitas dicas e informações para a gente. E já estamos aqui com a Rosângela Hilário. Rô, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Obrigada a você pelo convite. Lu, fiquei contente. Eu quero que você explique qual que é o trabalho de um decorador, Rô? O trabalho de um decorador é trazer a beleza e a harmonia, né? E a conscientização das pessoas que cada coisa tem o seu lugar. Que o menos é mais. Que você não precisa tomar cuidado com as medidas, né? É, é verdade. Principalmente, né? Principalmente. Porque é um problema isso, Lu. É verdade. Às vezes a gente vê um móvel lindo, maravilhoso, mas não tem espaço para colocar. Quer enfiar o bichinho lá dentro. Você põe um pedaço e cai que o outro atravessou a porta. É, não dá. São cuidados. Então, a importância de um decorador dentro de um projeto hoje de finalização, né? Aham. trazer essa conscientização que as coisas têm tamanhos, que as coisas têm altura, né? Que você tem que respeitar os espaços. Rô, muitas pessoas também reclamam que tem um conceito pré-estabelecido, digamos assim, de contratar um decorador e ter medo que a sua casa fique de acordo com o gosto do decorador e não dela. Como que funciona isso? Esse equilíbrio, esse bom senso? Às vezes acontece mesmo, Lu. Acontece. Mas, a gente tem um estudo da personalidade da pessoa, né? Então, você tira, você filtra isso, né? E você vai fazendo esse questionário todinho pra você poder entender o gosto, aceitar, dar as suas opiniões também, querendo ou não, você foi contratado pra isso, né? Mas, acontece muito. Você tem que se organizar muito. Pra você atender ao gosto da pessoa. Porque cria uma euforia, às vezes, pro profissional também, né? Porque, às vezes, a pessoa não consegue visualizar aquilo que ele está falando, né? Então, ele vê no papel e vê uma coisa fria. Você põe perspectiva, põe imagem, mas ele ainda não sente aquilo, né? Então, é difícil. Eu leigo como profissional. Mas, nessa formação da gente, a gente consegue fazer um trabalho legal. Quais são os erros mais comuns das pessoas quando não contratam um decorador? São as medidas. E, às vezes, é colocar muita coisa no espaço que não precisa tanto, que ele perde uma leitura, né? É verdade. Ou a moda. As cores, né? Tem que tomar muito cuidado. Cor de parede, com cor do móvel, tudo isso acaba fazendo um composê. Hoje, hoje existe uma responsabilidade muito grande por causa da sustentabilidade, né? Sim. Então, você está trazendo isso pra sua forma de vida. e ela realmente pega na moda, pega na roupa, pega no vestuário, pega na casa, pega em tudo. É verdade. Moda e decoração, eles acabam um influenciando o outro, né? São tendências. São tendências. Hoje, por exemplo, a gente tem uma tendência da escandinava, né? Então, que é o sóbrio, minimalista, que mesmo assim, você traz pra dentro disso, dentro desse conceito da sustentabilidade, o retrô, que é o reaproveitamento das peças, que hoje o menos é mais. E essa tendência, Lu, ela traz a... Como ela traz o sóbrio, o minimalismo, ela traz muito metalizado. E já tem isso no vestuário, já tem isso no calçado. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar com o verde, né? Porque o rosa e o azul foi uma tendência de 2016, atravessando 2017. E agora vem aquele verde alerte, que é tudo em cima dessa tendência. Rô, escandinava. Me fala uma coisa, você tá falando sobre essa tendência e aquela tendência também de misturar o moderno com o retrô. Isso é possível ainda ou isso já passou? Não, isso não passou. Isso é uma tendência que ainda continua. E saber ter esse equilíbrio, esse filho e o bom senso pra ficar com bom gosto é bem... É, aí sim, aí é contrata dar um bom profissional, né? Pra fazer essa questão, esse bom equilíbrio, né? E seguindo essas dicas que você está falando, existe algum móvel ou algo que seja coringa que as pessoas possam colocar nas suas casas e não errar? Ah, se a gente for... Antes eu falava assim, ó, esse pê-spê não pode faltar. Mas uma poltrona, uma poltrona dessas... Ela pode ser clássica, ela pode ser retrô, ela pode ser moderna, ela casa em qualquer espaço. Ela vai ser aquela figura que vai se destacar no ambiente. Ela vai ser, vai. Obedecendo aí as medidas, né? Obedecendo as medidas, né? Então você vai ter um sofá, um puff, mas uma poltrona num cantinho especial, ela é sempre bem-vinda. É receptível, né? E nas reformas, dá pra aproveitar algo que você já tem em casa pra colocar com uma nova releitura de móveis? Não só de móveis, como também da... da matéria-prima, né? Um portão, a gente pode utilizar ele. Entendeu? E as coisas antigas têm tão material assim, fantástico, né? Pra toda uma vida. É justamente nessa preocupação, nessa conscientização das pessoas e nessa questão da sustentabilidade, o reaproveitamento. Então até janelas que se tornam mesas. É verdade. Um portão antigo, bem trabalhado, é um grande painel. Então a gente, não só dentro do mobiliário, como do material em si, a gente tem como aproveitar muita coisa. Muito obrigada, Rô, pelas suas dicas. Valeu. Aí, ó, tá vendo? Você também tem estética, não só aqui na Fisioforma, mas também na sua casa, tá vendo? Só? É com você, Lilian. Durante todo o mês de março, o mês da mulher tem promoção especial na Fisioforma. Mulher que fechar um tratamento corporal ou facial ganha três sessões de depilação com luz intensa pulsada pra região das axilas. Isso mesmo, ganha um super presente. Então aproveite agora em março pra fechar o seu tratamento. Oi, pessoal. Vocês lembram de mim? Há três anos eu fiz o método 4D da Fisioforma e foi fantástico. Emagreci quase 7 quilos, fiquei super bem, todo mundo notando que tinha emagrecido. E logo depois, eu fiquei grávida também, tô com um menininho agora de 11 meses. E, gente, o mais legal, consegui manter meu peso porque eu levei os ensinamentos da Fisioforma pra casa e aplico até hoje. Depois do método completo, eu ainda consegui emagrecer mais um pouco. Eu cheguei a 10 quilos. Só que, pra uma gestação em que eu ganhei 20 quilos e eu voltar pro peso que eu tinha quando eu fiz o tratamento aqui na Fisioforma, pra mim já é uma grande vitória. Eu quero emagrecer mais um pouquinho. E assim, pessoal, mesmo depois de 3 anos, eu continuo com o mesmo peso porque tive foco, determinação e levei todos os ensinamentos da Fisioforma pra casa. Chegou o fim! Acaba aqui mais um programa Fisioforma. Que bom que você acompanha com a gente, né? Porque é muito bom compartilhar informações saudáveis, tudo pra melhorar a sua qualidade de vida. Semana que vem a gente tá de volta, viu? Tão preparando aí matérias bem caprichadas, convidados assim, especiais. Obrigada às nossas parceiras, a equipe do Salão Silhueta, a Piuca Acessórios, a Branco Inverso e aquele super beijo pra você. Tchau, tchau! 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 Tchau!